Um remédio bom para a hernia na virilha. Esse aqui é o capi santo. É o chazinho do capi santo que acarma. Agora se tiver, se já tiver, se a hernia tiver nova, aí resona a carma. Resona. A carma. E se não tiver, e também faz a coisa com a feira, cabaça. Cabaça de polva. Pega a cabaça, esquenta a folhinha e vai passando assim. Aí some. Some e acaba mesmo. Porque a gente acabou no caso. Acabou? Com a folha da cabaça. Com a folha da cabaça. É. E também tira a medida do vermelho e bota, abre um lugarzinho no pé de caju e bota aquela medida dentro. Fecha. Ou o caju, ou o pinhão, o que for. Como é que é? Tira a medida. Tira a medida. Da hernia. É. Aí aquela, num papel, num pano, no que for. Pega ela, droga e bota, descasca o pé de pau. E bota ele dentro da casca. Fecha a casca e marra. Deixa lá. Aí quando a gente sarar, acabou mesmo. Aí a gente acabou tudo assim. Tá vendo? Acabou a vermelho. Então é isso. Se ainda não segue. Segui. Siga aí, compartilha, curta. E começa a pôr a planta lá no diálogo.